Você já sabe qual é, isso é um Andrezinho Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marina, passa o chão, feita a tua pé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada Fica toda solta, não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir você me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa Segue todas as regras, deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria, por causa da hipocrisia eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco, pra te agarrar faltava bem pouco Chá, docinho, uísque e água de coco A potão de extra pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chão, feita a tua pé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então passa Seguir todas as regras, deixa a vida sem graça Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Me deixa louca Me deixa louca Me deixa louca